Olá, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, falou com exclusividade à NBR após inaugurar a Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A inauguração da Rodovia, que liga a Via Lúcio Meira à Via Dutra, faz parte do programa Avançar, lançado pelo governo federal em novembro, com o objetivo de retomar mais de 7 mil obras inacabadas em todo o Brasil. Veja como foi. Hoje eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, para inaugurarmos a estrada do contorno de Volta Redonda. Essa estrada tem mais de 25 anos em construção. Eu estive aqui como deputado federal em 1995, para se ter uma ideia, quando eu era presidente da Comissão de Transportes e a estrada estava começando. E hoje, acabando o ano 2017, só agora nós estamos fazendo a entrega dessa estrada. O programa Avançar, ele é exatamente para evitar que situações como essa se repitam. Nós temos que enfrentar e concluir obras que estão paralisadas, porque ela significa desperdício. A obra paralisada significa perda de emprego, perda de esperança, perda de confiança. Por isso o presidente Temer determinou que nós fizéssemos um programa pelo Brasil, com mais de 7 mil obras, um investimento de mais de 100 bilhões de reais e obras inacabadas, de grande, médio, pequeno, forte, para que dentro de muito pouco tempo, ao longo do ano de 18 até o final do ano, nós possamos visitar o Brasil inteiro para fazer entregas de obras que estão hoje paralisadas e que passarão a integrar o patrimônio do povo brasileiro, melhorando a sua condição de vida e gerando emprego e renda para toda a população. Por isso é uma grande alegria estarmos aqui em Volta Redonda, inaugurando esta obra e dizendo de maneira concreta, efetiva, que esta, este, esta é a forma, este é o exemplo que nós vamos, ao longo do ano de 2018, dar pelo Brasil inteiro, para que ao final do ano todas as obras do programa Avançar estejam concluídas. Avançar estejam concluídas. Avançar estejam concluídas.